E aí galera, beleza? Agora os vizinhos vão ficar loucos de vez Bateria acústica aí, ó Desafinar a dona, não sei se afinar, né? Mas a gente já aprende a afinar É bom tocar desafinamento Agora dá pra fazer os Forrozão, os sertanejos Os vizinhos vão ficar loucão Porque o bagulho é alto, hein? Agora dá pra montar a banda, hein? Vamos lá, então Tchau, tem que estar acostumado a bateria eletrônica Tá louco Vai acordar os vizinhos Vai acordar os vizinhos Dá pra virar roqueiro, não dá não? Vindo a baterola A baterona aí, a bateria Tchau, tchau Tchau Tchau